No centro de vacinação do setor Pedro Ludovico, nem parecia dia D da campanha. Quase não tinha fila. Muito rápido. Muito rápido, muito, muito. Foi uma ótima oportunidade estar abrindo as vacinas nos dias de sábado. Você hoje foi facinho, né? Porque chegou, tá vazio? Hoje tá ótimo. Dona Terezinha veio do interior fazer exames e conseguiu aproveitar pra vacinar. Eu moro na roça, aí eu vim fazer os exames e vim vacinar. E foi bom que chegou e tá vazio, né? Pois é, se não tivesse, tá o primeiro que eu ia fazer, né? Já vai voltar mais segura pra cá? Vai voltar mais segura. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia, 340 mil pessoas dos grupos de risco foram imunizadas. E para o dia D, 38 mil doses da vacina foram disponibilizadas em 54 unidades de saúde da capital. Esse é um dia D nacional, então o Brasil inteiro hoje tem salas de vacina abertas, né? Pra poder vacinar contra a influência. E aqui, além da influência, nós estamos atualizando o cartão vacinal das crianças e dos adolescentes. E neste dia D, estão sendo imunizadas apenas as pessoas que fazem parte dos grupos de risco. O objetivo é atender principalmente gestantes, mulheres no pós-parto e crianças de até 5 anos de idade, que são os grupos de risco que menos aderiram à campanha de vacinação. Com a cobertura de 90, eu garanto uma queda da transmissão e uma proteção que a gente chama de imunidade de rebanho. Porque quando eu tenho muitas pessoas vacinadas, diminui a possibilidade de transmissão dentro do domicílio, nas escolas, e isso faz com que a transmissão também diminua. A vacinação contra a H1N1 em Goiás foi antecipada por causa dos casos confirmados da doença. A gripe matou 74 pessoas em todo o país, 36 só aqui no estado, e em Goiânia foram 14 óbitos. Os casos assustaram a população, que formou longas filas nos primeiros dias de campanha em busca da vacina. Hoje, em Goiânia, estava tranquilo, mas em Senador Canedo teve tumulto. Este vídeo feito por um telespectador mostra a fila gigantesca na unidade de saúde. Todo mundo querendo se imunizar. Apesar da vacinação atender apenas os grupos de risco, as autoridades garantem que não há motivos para preocupação. Já observam nos dados uma diminuição do número de casos graves, de síndrome respiratória aguda grave, principalmente pelo vírus H1N1.